O cardiologista Alberto Las Casas chegou ao núcleo de custódia da penitenciária Odenir Guimarães às nove da manhã dessa segunda-feira. O atendimento a João de Deus não foi feito dentro da cela. A consulta foi um pouco demorada, quase uma hora, para poder ver todos os detalhes, ativo de alimentação, se está alimentando, necessidades fisiológicas, se estão presentes ou não, o sono. Era ele também quem atendia João de Deus no Instituto de Neurologia de Goiânia. Durante os dois meses em que o médium esteve internado lá, João de Deus voltou para o núcleo de custódia no dia 6 de junho. A visita é paga pelo médium como um atendimento particular. O cardiologista diz que avaliou o quadro clínico dele e precisou trocar alguns medicamentos. A questão maior é a pressão arterial, que nos últimos cinco dias ela vinha ficando mais alta, eu precisei ajustar a medicação dele, mas é mais ou menos esperado para um paciente hipertenso. Os pacientes hipertenso têm que fazer o acompanhamento regular, porque existe essa variabilidade da pressão. A autorização para que a visita acontecesse foi dada pela justiça na semana passada, depois de um pedido da defesa de João de Deus. Um psiquiatra também esteve no núcleo de custódia, mas não pôde entrar. O médico explica que não há previsão para uma nova visita, porque isso depende de uma nova autorização da justiça. Ainda de acordo com ele, por enquanto, não há necessidade de um médium retornar ao hospital. Acho que o hospital não é um local adequado para ele e para nenhum paciente. Ele veio no início do ano porque existiam várias situações que a gente precisava definir se haveria ou não necessidade de cirurgia. Durante, e ele houve também naquela fase, ele estava perdendo peso, desnutrindo de forma muito importante. Então foi necessário para a gente estabilizar e dar uma qualidade de vida para ele poder suportar toda a pressão que ele passa lá dentro.